E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma bomba! Eduardo Costa impede a namorada de ver os filhos. O namoro de Eduardo Costa e Mariana voltou a ser alvo de especulações e muita polêmica após os dois publicarem a primeira foto juntos no Instagram. Poucos dias após a aparição deles, o ex-marido de Mariana procurou o colunista Léo Dias para afirmar que a influenciadora digital e empresária não vê os filhos deles. Há mais de 60 dias, eis na namorada de Eduardo, ainda afirma que o ciúme doentio de Eduardo Costa tem impedido Mariana de visitar e ficar com as crianças. Vejam só, meus filhos perguntaram para ela quando vem e ela não sabe dizer, não tem data nem previsão e é por ciúmes dele mesmo, virou prisioneira lá. Ele está privando a namorada de ver os filhos, já são dois meses que ela não vem ver os filhos mais velho. Disse Eduardo Polastrelli, que tem o mesmo nome de Eduardo Costa praticamente. Vejam só, Mariana, que mora oficialmente em Vila Velha no Espírito Santo, não vai à cidade para ver as crianças desde o dia 3 de outubro, segundo o ex-companheiro dela. Eles se relacionaram por 15 anos e são pais de 3 filhos juntos, os mais velhos têm 14 e 9 anos de idade, respectivamente. Já o caçula, um bebê de 1 ano, é o único que está com a mãe. Ela não está cumprindo o processo de guarda e visitação. Ela teria que trazer o menino de 15 em 15 dias para a minha visitação e não está cumprindo, afirmou ainda o ex. O bebê estaria sendo cuidado apenas pela babá. Ela não trabalha lá, não faz nada, deixa o menino por conta da babá 24 horas, completou ele, deixando assim todos estarrecidos com toda essa história. Já nas redes sociais, Mariana, de fato, mostra apenas os cliques e vídeos com o bebê. Os pais dos filhos dela dizem ainda que Eduardo Costa não deixa ela sair de Belo Horizonte e que ela chega a ficar até 5 dias sem mandar mensagem para os outros filhos. Olha aí, galerinha, o que você pensa sobre isso? Deixe o seu comentário. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!